A gente muitas vezes traduz a liturgia pela ordem do culto, e a gente então vai de alguma maneira simplificar a noção de liturgia simplesmente como a sequência dos atos de culto no ajuntamento do povo de Deus. É claro que há um aspecto em que cada ato de culto representa um serviço que é realizado para a congregação e para Deus, mas liturgia não é exatamente a ordem cúltica, a ordem dos atos de culto, a liturgia é serviço, a liturgia é culto, é o serviço que o povo de Deus oferece ao próprio Deus e também uns para os outros. Então há um aspecto em que só de estarmos juntos, quando nós cantamos juntos, estamos cantando um para o outro, estamos servindo um ao outro. Quando nós estamos assentados e aquecendo aquilo que é dito pelas orações ou pela leitura das Escrituras, estamos ali do lado dos irmãos, e esse tipo de aquiescência, por assim dizer, de acolhimento corporativo do ensino, daquilo que é pronunciado com fidelidade do púlpito, é um ato de culto, é um serviço no culto. Nós servimos uns aos outros na medida em que nos juntamos para cultuar a Deus, é algo que nós fazemos juntos, então há um aspecto muito congregacional quando a gente pensa nessas expressões sendo utilizadas. No culto, o que temos com o ajuntamento do povo de Deus é Deus vindo ao encontro do seu povo. Deus vem ao encontro do seu povo pela palavra. Nos atos de culto, todos eles mediados pela palavra, Deus vem ao encontro, porque quando a palavra de Deus é lida e é pregada, é Deus mesmo quem está falando com o seu povo. Então Deus vem ao seu povo pela ministração da palavra, e isso ensina para nós que todas essas expressões usadas para pensar o culto, a própria expressão culto, adoração, oferta, sacrifício, liturgia, serviço, todas essas palavras necessariamente são governadas, devem ser governadas pela palavra de Deus. E na medida então em que os nossos atos e o culto são governados pela palavra de Deus, Deus mesmo se faz presente habitando no meio desse povo, no meio dessas pedras vivas. E nós, como povo agora habitado por Deus, até mesmo movidos pelo Espírito de Deus, levantamos a Deus, devolvemos a Deus a própria palavra dEle que o glorifica, que o magnifica, com expressões de louvor. Nós louvamos e magnificamos a Deus quando a gente canta a palavra dEle, quando a gente ouve a palavra dEle, quando a gente ora a palavra dEle, quando a gente vê o drama da palavra na ceia e no batismo. É isto, é isto. E isto tudo, meus irmãos, meus amigos, que estamos pensando o culto juntos. Isto tudo serve para edificação. É o que o apóstolo Paulo ensina. Eu citei anteriormente, primeiro aos Coríntios, eu mencionei que era capítulo 12, mas de fato é primeiro Coríntios 14, 14 e 26. Nós temos ali, talvez, a síntese de tudo que ele vem ensinando ao apóstolo Paulo, aos Coríntios, acerca do culto. E ele dirá, quando vos reunis, um tem salvo, o outro tem doutrina, o outro traz revelação, língua, etc. Mas, qual é o grande ponto dele aqui? Seja feito tudo para edificação. Edificação. Então, o nosso culto, nossa oferta, nossa sacrifícia, a nossa disposição do coração, nosso ajuntamento, tem um papel edificante nas nossas vidas. edificante. Então, a gente aprende com isso que o culto, ele edifica, ele constrói. A gente vai se assemelhando mais a Cristo, pela imagem dele sendo formado em nós, por meio da pregação da palavra, do poder do Espírito agindo nos corações, trazendo convencimento, amadurecimento, não é mesmo? E também pelo serviço que nós oferecemos uns aos outros, de encorajamento, confessando a mesma fé, homologando a mesma fé. Essa é uma expressão importante, homologuel nas Escrituras. Nós confessamos a mesma fé quando a gente canta juntos, as mesmas verdades bíblicas do Evangelho. A luz do Evangelho brilha nos nossos lábios quando nós cantamos essas verdades. Nós servimos uns aos outros quando oramos uns pelos outros, com as nossas súplicas e intercessões. Então, o culto é esse serviço de amor, em que nós reverentemente nos curvamos diante de Deus e edificamos uns aos outros. Há um aspecto de discipulado no culto, em que nós ajudamos uns aos outros, pelo encorajamento, até pela nossa própria presença. Só de estarmos juntos ali, nós podemos ser modelos para os nossos irmãos, o discipulado. Jonas Madureira ensina isso muito bem no seu livro, O Custo no Discipulado. O discipulado é essencialmente nós ajudarmos pessoas a seguirem a Cristo, sendo muitas vezes nós mesmos modelos para essas pessoas. A nossa presença no culto é uma maneira de nós sermos um bom modelo para isso, para os nossos irmãos. É um bom exemplo, um padrão, para usar a linguagem do apóstolo Paulo em 1 Timóteo. E isso tudo ensina para a gente que o culto não pode ser feito de qualquer jeito. E a gente não pode ter qualquer atitude no culto. e a gente não pode ser feito de qualquer coisa. Então,